Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News E nesse vídeo é respondendo a uma indagação sobre o Brasil Card Qual é o banco que está por trás do Brasil Card? O Brasil Card pertence a qual banco? Esta é a pergunta e tem a resposta no decorrer do vídeo Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, aí seria bom você clicar no sininho para receber um novo vídeo Também deixe seu like se você gostar desse conteúdo, seu comentário E bora falar sobre este assunto Bom, Brasil Card A Brasil Card que tem cartões de crédito da bandeira Brasil Card Somente Brasil Card E tem também cartões private livre Que são lojas, são varejistas que entrou em contato com a Brasil Card E que está oferecendo cartões aos clientes dessas lojas São várias lojas que tem cartões próprios da Brasil Card São muitas lojas espalhadas por todo o Brasil E aí são os cartões private livre Também são os cartões chamados cartões de fidelidade Que aquela loja, aquele lojista, aquele varejista Oferece aos seus clientes para que os seus clientes compram só naquela loja Com aquele cartão Então também a Brasil Card faz isso E a Brasil Card, ouvindo seus clientes, ela resolveu então colocar a bandeira Visa E fazer uma conta digital Que é o Brasil Card digital Que o cartão é da bandeira Visa Então é separado do outro cartão Brasil Card E aí é o seguinte, ela é uma empresa que está em Monte Belo, Minas Gerais Ali é a sede dela E é um grupo E esse grupo é o seguinte Tem várias outras empresas Nessas outras várias empresas São muitas São muitas empresas Que aí engroba muita coisa Inclusive postos de combustível Que é a Brasil Petro E outros mais Muito, muito E é o seguinte É do grupo Adriano Cobúcio Esse é o grupo Adriano Cobúcio Em Montes Belo, Minas Gerais E qual é o banco que está por trás? Bom, a Brasil Card digital Ela não tem nenhum outro banco por trás dela A não ser o grupo Adriano Cobúcio Que é o banco digital mesmo Brasil Card Ele é um banco Ele sim é um banco digital É tendo ali uma licença Para ser instituição de pagamento Instituição de pagamento E também é de cartões de crédito Então administradora de cartões de crédito Sendo ela uma administradora de cartões de crédito Recebendo essa licença do banco central Ela pode oferecer cartões de crédito bandeirado E ou cartões de crédito sem bandeira Ok? Então nesse caso não tem nenhum outro banco O nome Brasil não significa que é do Banco Brasil Ou qualquer outro tipo Não, não tem nenhum outro banco Por trás do Brasil Card Brasil Card É o nome fixício do grupo Adriano Cobúcio Que está, como eu já disse Em Minas Gerais Na cidade de Montes Belo E que tem outras empresas também agregadas ali Então ele tem CNPJs diferentes Cada empresa tem CNPJs diferentes E capital social diferente Então a Brasil Card tem capital De 68 milhões de reais E também o seguinte A Brasil Card tem cartões Como eu já disse Da bandeira Visa Com 2 milhões de clientes Total Entre Brasil Card Net Que é da bandeira Brasil Card E Brasil Card Visa Então passou Eles não deram ali O certinho entre 2 milhões Eles colocaram Tem mais de 2 milhões Então quando colocou Mais de 2 milhões Calcula-se Tem em torno de 2 milhões A 2 milhões e meio Porque ele não colocou Um número exato Só diz Mais de 2 milhões de clientes Então é bastante clientes Eu creio na minha opinião Que é bastante clientes Com cartões de crédito Tanto da Brasil Card Bandeira Brasil Card Quanto da Brasil Card Visa Que é uma conta digital E nessa conta digital Você pode pagar Vários tipos de boleto Além de usar O seu cartão Bandeira Visa E aí o seguinte Galetão está respondido A Brasil Card Pertence a própria Brasil Card Do grupo Adriano Cobuso Que fica em Monte Belo Que é uma cidade No estado de Minas Gerais E que tem outros Por ser um grupo Tem outras empresas Agregado E aí nesse caso Não tem Nenhum outro bancão Por trás A Brasil Card É Brasil Card Instituições de pagamento E também Ela é Administradora De cartões de crédito Ah Se você quer ter O seu cartão Brasil Card Eu tenho link Na descrição Para você pedir O seu cartão De crédito Ok Fique à vontade Tem na descrição Também Tem no comentário Fixado Para chegar Lá na descrição Abaixo desse vídeo Tem uma palavrinha Escrito mais Aí você clica Nessa palavrinha Isso se você estiver vendo Pelo smartphone Aí você vai ter acesso Ao link Que está na descrição No comentário fixado É só clicar em comentar Que você vai ter acesso também Agora se você estiver vendo Em computador No computador Você já está vendo O link Abaixo do vídeo Ok É só você clicar E pedir o seu cartão Brasil Card Visa Brasil Card Visa Esse link É do Brasil Card Visa E aí vai abrir Uma conta digital Para você E será aprovado No cartão Brasil Card Visa Boa sorte Galera